Esse é o Coringa dos Paredões, 4ª bregadeira, falando de amor É injusto, só um se apaixonar, só um se entregar, e o outro não dá nada em troca É injusto, só um dos dois querer, só um se envolver, e o outro nem sequer se importa Eu tô amando sozinho, e a boca que eu beijo parece que tem espinho Eu cansei, de gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei, de se trocar por uma garrafa de gin Eu cansei, de ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei, de pegar meu amor para uma piriguete É injusto, só um se apaixonar, só um se entregar, e o outro não dá nada em troca É injusto, só um dos dois querer, só um se envolver, e o outro nem sequer se importa Eu tô amando sozinho, e a boca que eu beijo parece que tem espinho Eu cansei, de gostar de alguém que não tá nem aí pra mim Eu cansei, de se trocar por uma garrafa de gin Eu cansei, de ir pra cama com alguém que não me merece Eu cansei, de pegar meu amor para uma piriguete Eu cansei, de pegar meu amor para uma piriguete Eu cansei, de pegar meu amor para uma piriguete Eu cansei, de pegar meu amor para uma piriguete Eu cansei, de pegar meu amor para uma piriguete Eu cansei, de pegar meu amor para uma piriguete